Galera, meu nome é Alphacro e hoje eu vou mostrar as 5 melhores álons de dinossauros. Sim, eu já troquei de skin. Ficou bonito ou não ficou? Deixa nos comentários. Então bora pro vídeo. Enquanto eu vou botar aqui a primeira pessoa. Tá. Mostra. Tá. A primeira é o Raptors Project. Que é feito pelo seu melhor amigo TNT, que é um brasileiro. E eu peguei a última atualização dele. Que o cara simplesmente, depois que ele atualizou esse Adam pela última vez, o cara sumiu. Do Raptors Project e do outro Adam que eu também vou mostrar aqui. Que é mais focado em Raptors e outros dinossauros. Bora lá. Primeiro, se ensina de tossar o macho. Que eu estou mostrando os machos. Porque tem os machos e as fêmeas. Eu não estou mostrando os machos porque as fêmeas tem a mesma coisa. Raptor o quê? O Musqueio. Pronto serado por Elenio Nicos. Eu me recuso a meu nome desse Pronto serado. Pronto serado por Elenio Nicos, que é o meu novo atualização. É um dos novos. Novo atualização. Lixopsera. Sei lá que bicho esse. O Pronto serado por Elenio Nicos, normal. Lio Lingossauro, macho. Mata-espeixe. Lançar por Elenio Nicos. Que, como é que o porco subiu aqui? Neste Deus. Deus. Que é o novo dinossauro que foi lançado. Ó. E uma copa nessa. Neste pra terceirar tudo isso. Tá. Tá. Que? Não deram a roiagem aqui. Esse último tem que ver, né? Então é isso que me ofende, né? Acho que é rápido. Tá. Eu só vou dar uma limpa pra mostrar que ele também mata esse peixe. Foi o que eu até disse. Tá. Enfim. Devia estar brisando aqui agora, então... Vamos pro próximo Adam. Voltando aqui. Aproximo Adam é... Calma aí. Eu só vou separar os dinossauros que são meio poucos. Voltando. Essa Adam também é do TNT. E só tem três dinossauros que é Ingen Lost Files. Eu vou deixar ela em quarto lugar porque... Ela não é uma das melhores. Então... Porque ela só tem três dinossauros. Mas, moleque. Muito bom. Alberto TNT. O que é isso? A mãe que está usando as mãos. Pode ficar firme. Ache é o Pterix. O que é isso? Ele tem música? Caraca! Ah, os bichinhos se jogam no chão. Caraca, ele se joga. E tem algumas outras coisas aqui também. Que tipo, olha. Eu vou mostrar aqui. Tem um corpo de carro, tem... Se eu sou a Roberta Sauros. É porque eu usei esse mod. Esse álbum falei errado. Durante a série de lá, que vou de arena. Ele ia botar dois áluns, mas só que deu ruim. Falando que folhas, flores, a naranja, os ovos, que eu ia botar. Incubento, carnivore e fritas. Esse daqui, tá. Ford Explorer. Caraca, é igualzinho do Jurassic Park. O Analyzer, que é pra... Analyzer, não sei como é que funciona. Ah... Alberto Sauros School, que é a caveira dele. Ah, incubator. Calivore Feeder, que é pra alimentar os carnívoros. O Fosso Bench. Eu realmente não sei o que que isso funciona. Ah, mas o próximo álbum... não dá. Então, bora... Para o próximo álbum. Voltando, o próximo Adam é o Whitton Dino, ou o Idin, que é um Adam que adiciona mais de 60 dinossauros, e eu só vou ser os 9 que eu mais gostei de trás pra frente. Primeiro, o Indor Whitton, que tem 2 exemplos de filmes nesse jogo. Bionics, que é o meu nome mais bonito de Bionics que eu já vi. Cara, é muito bonito. Bora lá. Qual é o que é o meu nome, esse filme? O Indor Whitton, a única coisa que eu não gosto muito desse Adam, é que ele tem umas movimentações, movimentações, no lugar. Esse Adam, ele também fez uma coisa que eu não esperava que ele ia fazer. E não me desmoçava os 4 voadores, como, por exemplo, Pitraudonis, que eu não esperava que ia ter, que sempre menoram os voadores. Próximo, Mosasauros, que é o clássico do Jurassic World, que mata o Indor Whitton, que é o final do show. E aqui, o Indor Whitton já mata, né? Morreu! Tá, então eu vou ter que mostrar pra fora da jaula, que eu não vou dar um barro aqui, ó. Draco Calum, é o nome do Lu, do Jurassic Park. Perúço Raptor. Cadê? Aqui, eu vou te pegar. Ó, tem esse verde. Eu vi aqui, ó. Eu vou me disfarçar. Olha, tem a Blue, tem o Charlie, ou o Delta, e tem esse daqui. E tem o T-Rex, que é o dinossauro que aparece na capa do Adam. Qualquer coisa, eu vou deixar o link de algumas almas aqui, pra baixar, e o canal dos criadores. Caso vocês queiram conhecer. Do que eu sei, só o... O TNT, o Lost Taio, de um... Ah, eu já dei a escola que o Lost Taio, de um indicador, de um sabão. E eu nem sei, esse microfone que vai estar disponível. Enfim, mas... Pode, 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 pode. Ah, eu me esqueci de falar que não vai ser mais um top 5 Adam de dinossauro, porque a quinta deu o erro, que é o Dinosaur of King, que não rodou aqui. Então, só vão ser quatro. A thumb, o título, eu já vou jogar com esse clickbait. Agora, a última que eu já mostrei hoje, é o Dinosaur Time. Que é o sinalista que eu mais gostei. Primeiro. Alossauro de geração 2. Que aí, foi um chute na bunda do Jardim por Jardim por Jardim por Jardim. Que aí, foi um chute na bunda do Jardim por Jardim. E aí, foi um chute na bunda do Jardim por Jardim por Jardim. Jardim por Jardim por Jardim por Jardim. O Jardim por Jardim por Jardim por Jardim por Jardim por Jardim por Jardim. Os outros dos Rex. São os outros mais bonitos do Adam. Acho que o Abroad não vem os dois Raptors. Também são esses dois antes. Aqui fora. São esses bicho que entendeu que eu não pode falar. 어.. a gente vai ver as quatro e três pro fim e se você tiver o resto tá bom tá galera, então esse foi o vídeo do melhor fácil do que tinha hoje